São 9 horas e 47 minutos, o que você vai ver agora são imagens exclusivas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O vídeo, obtido com exclusividade pela reportagem da Band, foi filmado em uma câmera fixa no alto de um guindaste e mostra o momento exato em que o mar de lama atinge esta área de mineração em Brumadinho. Note que a lama vem da parte esquerda da tela de maneira mais aparente, mas ela chega por todos os lados, pela direita, pelo fundo, nesta área em que funcionários da Vale trabalhavam e não tiveram a menor chance e nem tempo de escapar deste mar de lama decorrente do rompimento da barragem do Feijão. Se você notar novamente pelas imagens, enquanto o mar chega pela esquerda da tela, à direita, um trem que está estacionado também é engolido. Veja de novo essas imagens. Note que há uma composição parada ali à direita da sua tela e que também será engolida praticamente instantaneamente por uma dessas ondas de lama que chegam, desta vez, pelo lado direito. Funcionários dirigindo ali um carro no centro da tela tentam escapar do impressionante tsunami que se formou após o rompimento, mas há pouco tempo para que isso aconteça. É um vídeo exclusivo obtido pela reportagem da Band. Nós voltaremos a este assunto, voltaremos a qualquer momento com novas informações sobre a tragédia de Brumadinho, que já produziu 110 mortes confirmadas durante a nossa programação. A cobertura completa você acompanha no Brasil Urgente e no Jornal da Band e o dia todo no canal Band News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho